Fala gente, tudo bem? Vocês querem uma simpatia poderosa e ao mesmo tempo simples na força das Yabás, nas forças poderosas de Oxum e Iemanjá? Iemanjá é mãe de Oxum. Você vai trabalhar com as duas Yabás que mais poder na energia do amor tem e é algo muito, mas muito, muito simples de ser feito. Você vai pegar apenas um fósforo e um incenso. É isso mesmo. Peço licença para poder mostrar para vocês como fazer. Ó, aqui eu tenho o Iemanjá e Oxum. Você vai precisar apenas de um incenso. Um incenso de rosas. Que você vai acender dentro ou fora de sua casa e vai oferecer a Iemanjá e ao Oxum. Pedindo a essas duas forças que trabalhem na parte do amor. Segure o incenso antes de acendê-lo em suas mãos. Mentalize que a pessoa que você ama vai sentir o cheiro, a fragrância, a vibração desse incenso. E acenda, pedindo ao Oxum e a Iemanjá que vá buscar a energia dessa pessoa. Onde quer que a pessoa esteja, que ela tenha por você um desejo de amor, de carinho, de paixão. Que a força dos guias possibilite que você seja amado, seja amada. Não importa se a pessoa é uma pessoa que está distante do seu caminho. Você vai pedir para que as forças dos bons ventos, a energia de Oxum, de Iemanjá, possa de verdade trabalhar na aproximação entre você e a pessoa que você ama. Simples assim. É fácil. Tudo vai depender da sua fé. Tudo vai depender da sua energia. Acendeu. Deixe queimar. E depois que queimou, simplesmente as cinzas que caírem no localzinho onde ele foi aceso. Se for dentro da sua casa, você vai dar um jeito de recolher e vai vir no quintal. E vai soprar as cinzas para um lugar de natureza, em direção ao sol. Mesmo que o sol já tenha se posto na direção do sol. E vai pedir para que a energia do universo busque o amor da pessoa que você quer. Você pode mentalizar alguém que você ficou e você quer transformar essa ficada em relacionamento sério. Ou alguém que você esteja de olho. Ou simplesmente, você que no momento não tem ninguém de olho, mas você quer atrair um novo amor. Assopre as cinzas e peça para que Oxum e Iemanjá façam buscar uma paixão companheira, uma paixão amiga para você. É simples desse jeito. Hoje, eu te ensinei algo para você mesmo fazer. Funciona, viu gente? Essa simpatia não tem dia da semana, não tem fase da lua. Simplesmente um incenso de rosas. Não importa a cor da rosa. Todas as rosas são de Iemanjá e são de Oxum. Faça com fé, faça com verdade. Eu tenho certeza que você vai encontrar a solução para o seu problema. Hoje eu ensinei essa simpatia para o amor. Mas se você está passando por um problema familiar, se você está passando por um problema financeiro, acenda um incenso e peça ao Oxum, que é a dona do ouro, a Iemanjá, dona dos mares e oceanos, para que traga até você a prosperidade infinita, a harmonia familiar que tanto vocês desejam. Mas faça com fé. A fé é sempre a melhor solução para os nossos problemas. Eu sou pai Francisco Borges, jogo búzios, tarô, baralho e cigano. Pessoalmente, por telefone e por Skype. O meu consultório fica em São Paulo, capital de São Paulo. Entre em contato no telefone 0 operadora 11, 3255-2005 ou 0 operadora 11, 2, 3, 3, 7, 5, 7, 9, 2. Aí você vai conversar com a minha secretária, ela vai te orientar como fazer uma consulta comigo, de que maneira essa consulta acontece pessoalmente, ou por telefone ou por Skype comigo, pai Francisco Borges. Entre em contato de segunda a sexta-feira, tá bom? Fique com Deus, boa sorte e muita luz a todos. Fique com Deus, boa sorte e muita luz a todos.